Impressionante, você sabe que é Ver os menor no rolé, em cima de um foguete Sei que o santo é forte, só que a nossa fé É o que nos mantém de pé, longe de qualquer interesse E é domingão, olha nós lá no Elisa Família do Gros e tem racha no Lídia Sou casa verde, DJ Goti na batida Dama, safão e pista, favela é um bom lugar E acende o pack que hoje é dia de brisa Traz a DJ que dá um salve na sandida E se não gosta é só ligar pra polícia Só diz que é o 90 e denuncia como nós tá E nós tá do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam E na quebrada é só girão de meiota Nóvia relaxa em gozar Mas só não vai se apaixonar Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam E na quebrada é só girão de meiota Nóvia relaxa em gozar Mas só não vai se apaixonar Que nós é de ir lá tipo um ciclo 7 É de fazer ela se impressionar Final de semana rolê de honete A camisa é 10 se for pra prosperar Entre 4 parede ela chama no grau Show e cortou e raspa em cima do pau Sei que louco vive pouco Mas também na vida nunca passa mal Que nós tá do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam E na quebrada é só girão de meiota Nóvia relaxa em gozar Mas só não vai se apaixonar Que nós tá do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam Do jeitinho que elas gostam E na quebrada é só girão de meiota Nóvia relaxa em gozar Mas só não vai se apaixonar